Grande galera, Magno com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar uma série de farms que vocês vão poder fazer Utilizando as casinhas de coelho, os Bunnymans, e que vocês me ensinaram a grande maioria Queria que vocês me falassem se eu esqueci algum depois, se eu deixei algum pra trás Ou se vocês tem mais sugestões de farms, pra depois eu poder completar aí esse tutorial barra guia Que eu preparei especialmente pra vocês Além disso, nós vamos falar sobre um tópico muito curioso Que foi levantado lá no fórum da Cleia a respeito de itens, estruturas e personagens OP Uma pessoa levantou aí o tópico de que um item do Don't Starve tá muito OP E outras pessoas acabaram levantando outros falando assim Caraca velho, mas toda vez tem isso, né? Fala de um item aí, fala de outro, fala de outro E vocês vão entender direitinho o que eu tô tentando dizer a respeito disso E eu quero a opinião de vocês depois sobre quais itens vocês acham OP do Don't Starve Together Além disso, vou mostrar mais uma coisa que vocês vão poder fazer com o seu berger Além de fazer o farm de badeira que vocês já conhecem e que eu sempre faço E também gostaria de fazer alguns avisos pra vocês Cuidado com a plantação, com a criação de cabra Vou explicar isso aí um pouquinho já no começo do vídeo pra vocês E uma técnica pra você identificar então mais fácil quando a planta está começando a ficar doente Eu já falei sobre isso, mas hoje eu vou mostrar Vamos lá pro vídeo então, porque tem muita coisa legal E eu já quero começar falando sobre todos esses tópicos Muito bem pessoal, voltamos então pra nossa série Eu queria começar esse vídeo dando um alerta pra vocês E também mostrando uma coisa aqui que eu nunca consegui mostrar nos meus vídeos Na verdade eu já falei sobre isso, mas agora, nesse vídeo, eu vou poder mostrar pra vocês Eu vou começar com um alerta que foi uma coisa que o Coé postou nos comentários Eu queria agradecê-lo realmente porque faz muito sentido e é importante falar sobre isso Essas cabrinhas aqui pessoal, elas são como se fossem para-raios vivos Então mesmo que você ponha o para-raio, ainda tem uma chance do raio cair em cima dela e transformá-la E se ela for transformada, ela vai quebrar sua base inteira Então eu não recomendo que vocês façam a sua criação de cabras muito perto realmente De onde você está vivendo, sua base especificamente Coloca um pouquinho mais afastado, só pra não correr o risco de isso acontecer Eu não vou mudar agora porque eu não vou ter tempo Mas fico alerta aí, Coé, obrigado aí Porque realmente é bom avisar isso pro pessoal não ser surpreendido Uma outra coisa que eu já tinha falado com vocês é respeito do timer das doenças Eu já tinha falado que quando uma planta fica doente, ela fica um período, digamos um estágio de incubação Até que a doença entre de verdade Dá pra você identificar esse estágio de incubação e você tirar a planta e replantá-la Pra que ela não pegue a doença, ou seja, reseta o timer da doença E como você vai ficar sabendo disso? Quando você clica na planta, o seu personagem vai ter uma fala Se você clicar em uma que tem uma fala diferente, olha só, ela tá falando grass, double, tal, 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 né? Agora olha nessa aqui, ó Blah, you smell Significa que essa planta aqui, ela tá infectada Mas se eu tirar a planta desse jeito, enquanto ela não pegou a doença de verdade E plantar ela aqui de novo, assim, ó E até fertilizar, ó Olha só o que acontece agora, ó Pronto, a planta voltou ao normal Resetou o timer e você não vai precisar preocupar Então é só você ficar clicando só as plantas todas aí Até que você consiga, então, finalmente Ah, meu Deus, tá chovendo sapo Até que você consiga, finalmente, descobrir aí tudo a respeito das plantas Quer dizer, qual que tá infectado ou não Queria falar também a respeito, pessoal Enquanto eu levo os sapos ali pro pato, né? Daqueles bichinhos ali de grama, né? Não sei o que que me falou essa semana Não sei se foi o Ravenclays ou se foi o... Não sei se foi o Raven ou se foi o Rayan Um dos dois Tinha comentado comigo, falou assim Magnum, eu tinha dado uma olhada lá na Wiki E os... Os bichinhos de grama, né? Eles têm... Eles têm doenças também E realmente o Rayan Raven tem razão Esses bichos, eles tinham doença durante uma determinada época, tá, pessoal? Mas aí o que aconteceu foi que... Eu acho que a Clay percebeu que esse negócio de colocar doença nesse tipo de bicho é muito complicado Porque você imagina, quando a grama tá doente Você tem que chegar lá e tirar a planta do chão Pra que você consiga resolver o problema Mas os lagartos, eles são muito rápidos Então imagina só o caos que é Você correr atrás de um lagarto pra matar ele Pra impedir que, na verdade, a planta... Os outros... O primeiro lagarto doente infecte os outros lagartos Cara, ia ser uma loucura e um caos Então aí o pessoal da Clay deu uma olhada naquilo e falou assim Cara, quer saber? Eu não vou fazer isso não Não vou deixar esse lagarto com doença não Que vai ser uma loucura E eles tiraram, tá? Essas plantas de graveta que também tinham doença antes E agora também não tem mais Então o que acontece, na verdade, é que realmente Só os dois arbustos de berry que a gente conhece Esse aqui e o outro Essas... Esses gravetinhos e as graminhas Que por enquanto estão com doença do Don't Star Mas a gente sabe que novas doenças estão chegando Tanto pro arbusto de abacate Quanto pro arbusto de sapling do ambiente lunar Ao longo desse ano Vocês me deram excelentes sugestões Pra fazer farms diferentes com esses Bunnymans Que são esses coelhinhos que nós temos aqui na... No subterrâneo, perdão Eu queria, então, nesse vídeo Mostrar uma compilação das melhores ideias Porque realmente tem umas ideias muito boas e interessantes Eu vou mostrar pra vocês algumas delas Mas eu sei que algumas pessoas estão falando assim Mas Magnum, eu não consigo matar esse bicho Eu não consigo pegar aquele rabinho de coelho Como que eu faço? Você tem alguma ideia? Bom, eu já tinha mostrado que tem uma forma De você fazer um farm de coelho Com esse esqueminha do porquinho lá, né? Você coloca uma cenoura aqui E prende os coelhinhos aqui com outro fóssil e tal Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição Mas se você não é aquela pessoa que consegue fazer farms De uma forma muito tranquila Eu vou te dar uma ideia muito mais fácil Que é o seguinte Você precisa de uma cenoura, tá? Você vai pegar a cenoura Vai dar pra um coelho qualquer E esse coelho vai ficar seu amiguinho Inclusive ele tem uma aura de sanidade igual do porquinho De 25 de sanidade por minuto Aí você vai fazer o que? Você vai chegar perto de outro coelho E bater nesse coelho aqui, tá? Ou qualquer um, no caso Assim, por exemplo Isso vai fazer com que os outros coelhos Comecem uma guerra civil, digamos assim, né? Alguns, às vezes, vão ficar até com raiva de você Durante um tempo Não pega a carne, tá, pessoal? Pra eles não te atacarem Deixa eu atacar esse bicho aqui Porque aí, aí, ó Aí os outros já vão automaticamente Bater naquele lá e tal E aí você vai fazendo assim Vai batendo aos poucos de um em um Eu não pego a carne nunca Bato nesse aqui Aí o meu coelho vai Bater naquele lá, ó Tá vendo só? Esse aqui, deixa eu ver se ele ficou com raiva Não, não ficou Mas você vai fazendo dessa forma E vai limpando aí Todos os coelhos que tem na região Muito tranquilamente Como vocês estão vendo aqui Lembrando que cada coelho Tem a chance de 25% De dropar aí o rabinho E eu tô dando muito azar Mas é um jeito muito fácil De conseguir rabo de coelho Mas se você não é a pessoa Mais sortuda do mundo Fique tranquilo Que pelo menos muita carne E muita cenoura Você vai conseguir com esse esquema O que faz, então, a gente passar agora Para o nosso primeiro farm O primeiro farm Que eu queria mostrar pra vocês E esse farm É o farm de morcego Basta você colocar uma casinha de coelho Perto aqui da entrada Das cavernas Que quando chegar a penumbra Os coelhos vão sair da casa Junto com os morcegos E aí vocês vão conseguir farmar Muita coisa Já que o coelho vai matar A grande maioria dessas criaturas Pra você Praticamente instantaneamente Depois é só você passar aqui Durante o dia Pra não pegar a carne Durante a noite E ele te atacar Que você vai poder recolher tudo E ele não come Absolutamente drop Nenhum dos morcegos Mas uma ideia muito legal Que vocês me passaram também É colocar aí uma casinha de coelho Perto De um local de aranha Eu escolhi aqui perto Do meu Eu peguei uma casinha de aranha E coloquei aqui perto Da vila de porcos Porque aí Eles vão conseguir controlar Bem essas aranhas aqui Se surgir alguma Aranha rainha Vai ter a luta e tal E isso vai fazer com que Elas não fujam do controle Então eu acho que esse farm É um dos farms mais interessantes Que a gente vai ter Porque o coelho consegue lidar Razoavelmente bem Com as aranhas E apesar das aranhas Comerem as carninhas Que vão cair Pelo menos Se alguma aranha dropar Ou o silk Que é aquela teia Ou então A glândula de aranha Você vai poder passar aqui Depois e pegar Sem problema nenhum Mais um farm maravilhoso E assim como o passado Pessoal Desculpa Eu não me lembro Quem foram as pessoas Que me falaram sobre isso Porque já tem um tempo Mas enquanto eu me dirijo Para o nosso próximo farm Eu queria aproveitar E comentar um tópico Com vocês que surgiu Lá no fórum da Clay Que eu achei muito engraçado Cara Teve uma pessoa Que acabou postando Um tópico Que fala assim Que a gente precisava Debater novamente A respeito do Bundling Wrap Porque o Bundling Wrap Está muito roubado Que ele está muito OP Tem essa questão Por exemplo De guardar um monte De coisa dentro dele Já que um Bundling Wrap Ele fica até com Quatro espaços diferentes Além disso O Bundling Wrap também Ele guarda comida Sem que ela perca Nunca Que ela nunca perca Ela fica lá para sempre Então isso aí Fez com que Essa pessoa Especificamente Tivesse postado lá Que ele precisava Tomar uma espécie De um Nerf Ou então Criar novas versões Do Bundling Wrap Uma que na verdade Diminuísse a velocidade Com que o alimento Fosse perdido E tal Mas é bem isso Que eu estou falando Que foi engraçado Que foi curioso Na verdade Eu acho que esse é um tópico Mais ou menos normal Sempre tem alguém Que fala a respeito disso E aí Mas o que foi engraçado É que começou a surgir Uma linha de pensamento Assim na verdade Uma espécie de um meme Com esse tópico Que aí a pessoa Começou e falou assim Old Feelings Ou Old Trends Ou seja Sensações antigas Ou movimentos antigos Do Celestial War Do Portal Porque vocês lembram Que no Celestial Portal Eu mesmo fiz um vídeo Aqui falando a respeito disso Que o pessoal Estava reclamando Que o Celestial Portal Estava roubado Aí outro cara fez Da mesma coisa Dos Trends Ou seja Old Feelings Sensações antigas Ou sentimentos antigos Em relação As catapultas E quando saíram também O pessoal começou Nossa A cliente está ficando louca Que cara Como é que foi o catapulto Desse jeito Isso aí agora ficou roubado Os bosses vão morrer todos E tal E a mesma coisa O cara também destacou O Volt Gold Jelly Que é essa geleia Essa gelatina Também o pessoal Ficou meio Pô Que isso cara Gelatina está muito roubada E tal Então Aí outro cara puxou Uma coisa mais antiga ainda Que era Da Wickerbottle Que aparentemente Quando ela surgiu também O pessoal ficou assim Velho Que personagem que é esse Vocês estão ficando doidos Wickerbottle Olha isso O personagem tem coisa Para poder atacar Coisa para poder fazer A plantação crescer Coisa para poder Sei lá Ter um monte de livro Diferente Um monte de técnica Diferente Para poder fazer Um monte de coisa Então o pessoal Ficou realmente Meio louco Com a Wickerbottle Na época que saiu Porque estava um personagem Segundo eles Muito roubado E aí outro cara Ainda falou Sobre um tal De Fire Farms Que são farms de fogo Que eu não sei exatamente Como que é isso Um farm de fogo Eu não sei se é justamente Esses farms que eu mostrei Que você usa o fogo Para poder matar as criaturas Ou alguma coisa assim Mas aparentemente Também a galera Começou a reclamar muito Na época Que foram roubados Então o que eu estou Tentando dizer com isso Com esse tópico especificamente É que aparentemente Por mais que a gente Tente fazer alguma coisa Muito bonitinha Sempre vai ter O pessoal que vai achar Que está meio roubado E sempre o pessoal Que acha que está bom E é muito engraçado isso Porque constantemente A gente tem que debater isso Eu acho que o debate É saudável Não estou criticando o cara Por ter falado isso não Eu inclusive também Acho que tem algumas coisas Muito roubadas no jogo E eu vou falar a real Um dos itens Que eu acho que agora Ficaram muito roubados É aquela mochilinha do alimento Apesar de eu não estar usando ela Porque para mim É mais prático na série Usar essa mochila aqui Do Krampus Porque tem mais espaço Mas aquela mochila Da comida Ficou muito OP Cara Tipo É uma mochila Que dobra a validade Do alimento Ela tem o mesmo espaço De uma mochila normal E ela ainda É muito fácil de fazer Porque matar o bird Não é tão complicado Então é uma mochila Muito tranquila E muito boa Eu recomendo demais Aquele item Mas eu quero saber De vocês agora Que item que você acha Que é OP no doçário Não estou falando Que você acha Que tem que ser nerfado Fala assim Que item que você fala Cara esse item é muito OP É muito bom ter isso Eu sempre faço Eu sempre pego Porque eu quero saber A sua opinião Em relação aos itens OPs Aqui do nosso jogo Do Don't Starve Do universo Do Don't Starve E o nosso próximo farm Esse tem dono Na verdade eu sei o nome Porque a pessoa Me sugeriu No vídeo passado E foi a Renata Renata God demais Renata falou que na verdade Ela coloca uma casa De coelho Aqui onde tem os mosquitos Para que o coelho Possa matar essas criaturas Para você E você pegar o saquinho Do mosquito O mosquito sack Então Cada mosquito Desse tem a chance De dropar Tem 50% de chance De dropar Esse saquinho dele E outra Ele não precisa Necessariamente morrer Morrer eu digo assim O coelho não precisa Matar o mosquito Para você poder pegar Se o mosquito Picar o coelho Muitas vezes Depois ele explodir Você ainda consegue Você ainda tem a chance 50% De pegar o saquinho Do mesmo jeito Então realmente É um ótimo farm Porque o coelho Ele é muito resistente Ele vai conseguir Se livrar de grande parte Dos mosquitos E quando eu tinha chegado Aqui da outra vez Já tinha um pouco De coisa de coelho No chão O que significa Que os mosquitos Tinham conseguido matar O coelhinho também Logo você vai poder Tanto farmar o coelho Quanto farmar Coisa de mosquito Mas sem sombra de dúvida O melhor farm Que você vai poder fazer Para poder Digamos Ruxar aí os rabinhos De coelho Pegar mais rabo De coelho Mais rápido É esse farm Do coelho Perto da casinha De morm Eles vão constantemente Entrar em conflito Uns com os outros E os morms Acabam comendo As cenourinhas Porque Você não vê o morm Comendo muito Porque ele não come Sementes nem carne Então ele não come Carne de monstro Não come peixe Ele não come Perna de sapo Mas ele vai comer Frutas Berries Principalmente E também Legumes Se você dropar Uma cenoura Para o morm Ele vai comer sim Então Mais em compensação O rabinho de coelho Vai ficar aqui E aí você vai poder Chegar aqui depois E pegar aí os rabinhos de coelho Para poder usar Da melhor forma possível Isso daí vai ser ótimo Isso daí vai ser ótimo Para você poder fazer Mais casa Para ficar reproduzindo O ciclo E cada vez aumentar Ainda mais A sua produção De casinha de coelho Então Além daquela técnica Que eu mostrei Para vocês no começo De fazer os coelhos Brigarem entre si Eu recomendo Eu recomendo que vocês Façam sua primeira Casinha de coelho Aqui no pântano Para poder ter aí Uma reprodução Dessas casinhas O mais rápido possível No seu jogo Pessoal Eu estava dando uma volta Aqui no meu pântano Para poder pegar Alguns drops E olha só Aqui em que eu encontrei Totalmente dando bobeira Aqui no pântano Cara Eu não faço ideia Que esse bicho Está fazendo aqui Porque eu não me lembro De ter largado ele Para trás Nesse local Mas Falando então No berger Vocês sabem que eu já uso O berger naquela estratégia De fazer o farm De madeira Você pode também Usar o berger Aqui no pântano De uma forma Muito tranquila Só você bater nele Por exemplo E você vai poder Levá-lo Para esses locais Onde tem aranhas Para que ele possa Farmar Várias delas Para você Além das aranhas Você ainda pode usar Ele também Para limpar um pouco Dos tentáculos Que também É uma ótima estratégia Eu vou fazer ele Só matar essa aranha Rainha Aqui para mim Porque Eu quero Eu não quero uma aranha Rainha Muito aqui Dentro Dessa região Dessa região Aqui específica Só Limpar essa aranha Aqui então Assim Muito bem E aí Você vai ter então Várias lutas do berger Contra criaturas Aqui do pântano E você vai poder Pegar aí Um monte de coisa De tentáculos Se o seu problema É tenta com o spot E tal Ou então Até mesmo Essa arminha Do tentáculo Use o seu berger Para isso aí também Porque funciona Maravilhosamente bem E ele vai limpar Muito essa região Pessoal Pessoal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou Por favor Deixa o seu like Se você tiver aí Mais alguma dica Em relação aos farms De coelho Por favor Coloca aqui nos comentários Para mim E se você também Tiver alguma opinião Em relação ao tópico Que eu levantei Deixa aqui nos tópicos Que eu vou ter o maior Prazer em ler E dar aí O coraçãozinho Para você Para que você saiba Que eu li E eu concordo Com a sua ideia Certo? Pessoal Grande abraço E até a próxima